Curso básico paraquedista, mestre de salto, salto livre, salto livre avançado, precursor paraquedista, dompsa, caçador, guerra na selva, comandos, forças especiais, PE, piloto de helicóptero, educação física... Cara, a quantidade de cursos e estágios operacionais que existem no Exército Brasileiro é gigantesca. Mas e aí? Você vai poder fazer todos esses cursos e virar o Rambo, virar o Chuck Norris do Exército Brasileiro? Zerar o Exército Brasileiro? Você vai ficar sabendo nesse vídeo aqui. E se você não está inscrito no canal, guerreiro, pelo amor de Deus, já paga suas flexões, se inscreve aqui agora, porque aqui no nosso canal tem muito conteúdo para você que quer se tornar um militar de carreira das Forças Armadas. E você, com certeza, já está pensando aí, né? Ah, eu vou passar na SpaceX, eu vou passar na ESA, eu vou fazer todos os cursos de estados operacionais, eu vou ser o cara mais operacional do Exército Brasileiro, você está vibrando, eu sei disso. Mas e aí? Pode ou não pode? E a verdade é que sim, você pode. Se você quiser fazer todos os cursos de estados operacionais no Exército Brasileiro, não existe nenhuma limitação, não existe nada escrito dizendo que o limite de cursos de estados operacionais para um sargento ou para um oficial de carreira é esse. Porém, na realidade, você não vai conseguir, né? Porque você só tem uma vida, são muitos cursos de estados operacionais, e também acontece que esses cursos, geralmente, eles têm uma linha ali que o militar escolhe durante a sua formação, durante a sua carreira. E eu vou te explicar melhor isso aqui agora. Então vamos supor que você escolheu ali ir para a infantaria, quando você se formou, você pegou e você foi lá e fez o curso para ser piloto de helicóptero. O que é que acontece? Você sendo piloto de helicóptero, você vai meio que limitar um pouco as possibilidades que você tem operacionais durante a sua carreira. Por quê? Não faz muito sentido um cara que é piloto de helicóptero fazer o curso de comandos. Por quê? Faz muito mais sentido para ele se especializar naquela área dele, ou seja, como um piloto de helicóptero. Então, fazer cursos para pilotar outras aeronaves, fazer cursos para pilotar à noite, fazer cursos para pilotar em situações diversas. Então, o cara vai se especializar mais naquela área. Vamos supor, por exemplo, que você decidiu fazer um curso, o curso para ser instrutor de educação física. Da mesma forma, às vezes não vai fazer muito sentido você fazer um curso de comandos, ou um curso de piloto de helicóptero, ou um curso de guerra na selva, ou um estágio e tal. Por quê? Faz muito mais sentido, muitas vezes, você continuar naquela linha que você escolheu. Mas isso não é regra, tá? Às vezes acontece do cara que é instrutor de educação física fazer um outro curso operacional depois. Fazer um guerra na selva, fazer até um comando. Acontece isso sim, sem problema algum. Mas o fato é que as escolhas que você faz durante a sua carreira, meio que vão levando você para uma área. De modo que, na prática, você não vai conseguir fazer todos os estágios e cursos operacionais do Exército Brasileiro. Agora, vamos supor que você vá lá e faça o comando. O comando, os forças especiais, aí, meu amigo, você escolheu a área extremamente operacional do Exército Brasileiro. E aí, nesse caso, sim, você vai fazer uma cacetada aí de cursos e estágios operacionais que fazem parte da qualificação do cara que é um forças especiais, né? Ele tá o tempo todo se qualificando. Então, em um ano, ele vai fazer o curso de mestre salto, mestre salto livre avançado. Depois, ele vai fazer, sei lá, o precursor. Depois, ele vai fazer um estágio X com a tropa dele. Depois, ele vai fazer um outro estágio. Depois, ele vai fazer um curso no exterior. Então, o cara que é comandos e forças especiais, ele vai ter muita possibilidade de especializar. Agora, ele não vai, mesmo assim, fazer todos os cursos e estágios. Por quê? Porque ele vai fazer as especializações que fazem sentido para ele. Então, um cara que tá aqui, forças especiais, por facaná caveira, o cara que tá fazendo um monte de curso operacional. Qual que seria o sentido, por exemplo, dele fazer um, sei lá, um curso da PE, da Polícia do Exército? Ou fazer um curso de piloto de helicóptero, tá? Então, não faz muito sentido. Então, ele vai conseguir fazer muitos cursos e estágios, porém, ele não vai conseguir fazer todos. Eu nunca vi ninguém conseguir aí fazer todos os cursos e estágios operacionais, até porque, como eu falei, existem muitos cursos e estágios em várias gamas aí de conhecimento e aplicação operacional dentro do Exército Brasileiro. Agora, repito, se você quer ser muito operacional, se você quer ter o peito cheio de brevete, bota brevete até nas suas costas, cara, você vai poder, né? Principalmente se você for um militar de carreira. Lembre-se, um curso operacional é voltado para militar de carreira. Militar temporário não faz curso operacional, tá? Tem algumas exceções, mas a regra é que ele não faça curso operacional. Curso operacional é para militar de carreira. E para se tornar um militar de carreira, você tem que fazer o quê? Você tem que passar em concurso público. E é nisso que o Elite Bill te ajuda. Se você quer ser um sargento, se você quer ser um oficial de carreira das Forças Armadas, clica aqui no primeiro link para você conhecer o preparatório do Elite Bill, onde você pode estudar em um só lugar, em um só curso, para vários concursos militares, com dois anos de acesso, com conteúdo para te ajudar a se preparar fisicamente e também psicologicamente para o seu concurso e para a sua carreira. Então, clica aqui e conheça como o Elite Bill pode te ajudar a realizar o seu sonho para que você possa fazer todos os cursos de estádios operacionais aí que você quer na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha sido legal, que você tenha gostado. Não esquece de, antes de ir embora, deixar o seu joinha aqui, porque isso ajuda muito o nosso canal a atingir mais pessoas. Um grande abraço para você. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho